Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pasteis de nata, pão e bolos. Apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a rua Camelina, em Pierre Vite. Na pastelaria Canelas vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Há sempre bons motivos para se juntar sardinhas, pão e amigos à volta da mesa. Ainda mais quando uma simples sardinhada está a contribuir para ajudar quem mais precisa. Foi precisamente o que aconteceu em Fátima, nas instalações da CRIF, um centro de reabilitação e integração. Quando existe boa vontade, nada parece impossível. O restaurante Le Trianon aliou-se ao Clube Veteranos de Fátima e juntos fizeram esta iniciativa acontecer. O Clube Veteranos de Fátima já existe há mais de 20 anos. Consiste em futebol e em ajudar associações. Nós temos uma parte de caridade em que ajuda associações. E, acima de tudo, jogamos futebol só por amizade, não mais nada. E gostamos de receber os imigrantes e visitar os nossos imigrantes por diversas partes do mundo. Já visitámos Estados Unidos, França, Espanha e, então, Madeira e Açores várias vezes. Nós visitámos França em maio. Tivemos com o Terré Vice Plevis num torneio. E depois, juntando com o Sr. Miguel, que jantámos no restaurante dele, ele propôs-nos esta situação. Nós, como também estamos na parte de ajudar as associações, juntámos ao CRIF, que é uma associação de deficientes. E esta parte vai ser dividida para os dois. Portanto, nós trabalhamos e vamos ajudá-los na parte, usamos as instalações deles e vamos ajudá-los para o que é necessário com dinheiro para eles poderem comprar carrinhas e outras situações. O Cari Solidário esteve na base desta iniciativa, mas também o convívio entre imigrantes e população local marcou a Sardinhada. Esta iniciativa foi graças ao Trianon, foi que clientes foram ao Trianon, como o Sr. de Peniche. Já tenho feito várias sardinhadas em França e resolvi fazer em Portugal, que é outro contacto. As pessoas dão outro valor às sardinhas de Peniche, para o interior. E acho que é muito bonito nós se juntarmos todos em Portugal, como imigrantes, como as pessoas que cá estão, de ter esta iniciativa. Foi um amigo que faz parte desta associação, que me ajudou também a trabalhar todos à freguesia de Fátima.